E outra foi em... a gente foi fazer um showmício em Águas Lindas. Tamo cantando lá, as bonitinhas cantando, de repente... Todo mundo preso. Foram presas? Eu não tava não, graças a Deus. Ah, ele não tava. Por que vocês foram presas? Porque tinha aprovado aquela noite, tipo antes da noite. Eleição, né? Pra não fazer show, foi proibida naquele dia. Mas foi pro Camburão? Sim, não, filho. Pra dentro do Corró. Deu um Corró lá no cubículo. É mesmo, Aninha. Ela vai fazer assim. Eu nunca mais não vou fazer show. Mas você vai cantar onde, Ló? Para de cantar. Ei, Aninha, mas você estava em cima do palco ou já tinha cantado? A gente estava em cima do palco. Ia cantar, ia fechar o show. A última música. A Jane com a neném pequena. Cabro T. Eu. Lá, lá. A Giza também tava, eu acho. Tava? Não, tava não. Tava não? Tava não. Menino, foi a pior, assim, pior entre aspas, noite. Porque o Spam falava assim, com uma porra de uma caneca na grade dos caras, né? Porque a gente ficou numa outra ala, mas que tinha grade. Sim, mas antes de chegar a delegacia, como é que vocês foram mesmo, pegaram vocês de cima do palco, não vai cantar e meteram no camburão? Ele falou assim, pro cara, não foi só a gente não, foi do deputado. Foi mesmo. Porque é louca de urna, né? O deputado, deputado, tudo bem, tudo bem. Só que, está longe, ainda não era meia-noite. Era meia-noite que ia seguir a lei. Os caras chegaram tipo umas e meia. E aí rola uma música, eles esperaram terminar. Todo mundo, todo mundo, aí chegou lá, né? Aí eu olhei, eu lembro até hoje, ele falou assim, não é um chamar a gente nada, os músicos, não, botou todo mundo dentro da viatura lá, aí foi e falou assim, vocês não são rap? Não esquece, eu ainda vou encontrar aquele cana. Olha aí, ó, vocês não conhecem, grade aí, ó, isso aqui é lugar, ó, hotel, ele fazia desse jeito. Olha que absurdo, né? E a cadeia lotada, porque lá era o setor onde ficava o pessoal que saía, ia de lá e ia pro presídio, então tava cheio, lotado, lotado. Espera no bonde. E aí ele virou e falou assim, olha aí, ó, tem presentinho aqui pra vocês, falou desse jeito. Tá feio, ué. A cantora do Atitude Gemineta, que os preços começaram a bater com os troços, ela fez gente, foi muito feio. Manda pra cá, manda pra cá. Eita. É mesmo, rapaz. Desde ver a situação. Cantou uns dois sons lá? A gente cantou três músicas na final. Não, não, lá no... Na cadeia. Ah, cadeia. A gente tava tão frio. Não virou radiola de malandro, não? Tava muito frio, né? Tava muito frio lá. E aí, eu falei assim, se esse policial falar mais alguma coisa... Aí ela virou a Lala e falou assim, canta uma música aí, vai, canta você, do que você tava cantando. Ficou essa desponta, sabe? Aí eu, canta aí. Aí um cara, do nada, o policial falou, pode parar de fazer barulho aí e pararam. Aí um deles gritou, falou assim, é, canta aí pra nós. Eu falei, lá, 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 vai cantar, bonita. É mesmo. E como é que foi o desfecho? Vocês passaram a noite... Então, a gente ficou 48 horas. Caracas, velho, guardadinho, mano. Vocês já eram de maior? Não. Não. É mesmo, velho? Então, 48 horas. É... É, 48 horas. E assim, e sempre passava um policial e falava assim, canta aí. Sempre. Caramba, eles tiram onda, né? Tira. Aí depois um outro... Também que melhorou, né? Aí depois um outro, assim, porque foi preso meia-noite, a gente ficou... A gente foi almoçar quatro horas da tarde. Carne de monstro? Não, a Lala tava com os cadastros desse tamanho, porque ela dormiu. Eu não sei como que ela conseguiu dormir no chão. Eu falei, eu tenho que dormir aqui. Eu sentei, falei, se vai, viu, Lala? Fiquei dando um olho aí, que o negócio aí ia deparar. Vai dormir. Acostuma, não. Não dorme tranquilo, gosta, não. Se dormir... Fiquei gostado, porque assim, como foi denúncia do outro concorrente, tinha gente do outro concorrente. É, foi confusão lá dentro. E eu falei assim, ó, gente, sem briga aqui, que eu não sou do tumulto, não. É nada. Eita. É a minha. Mas aí, como é que foi pra vocês saírem e tudo? Então, quando deu as 48 horas, primeiro, antes de dar as 48 horas, tiraram a gente de dentro da onde colocaram, que não podia. Chegou advogado, chegou um monte de gente, uma confusão, separam de quem era do deputado e quem não era. E aí, tiraram a gente lá e botaram, tipo, num salão. E lá nesse salão, ele falou assim, quem que são os de maiores aqui? A gente era de menor, então, não deu nada. Mas os de maiores, dizendo o povo na época que ia responder. Aí, eu também não sei se responder, porque nunca chegou na eleitoral, né? Mas, assim, foi muito estranho, assim, porque aí depois vieram com a porra de um pão mortandela, e eu quero ir embora, tomar um pão, mas não pede pão de mortandela, não. Mas, assim, eu acho que de todas as nossas histórias, que são várias, aí dessa aí, aí a gente chega, né? Com dinheiro, que a gente recebeu depois, com dinheiro, vai contar pra bonita. Isso aí, graças a Deus, que eu não fui. Mas eu ainda quero do cachê. Mas, hein, eu sou o rapaz. Só que você falou que a Jane estava lá também. Estava com a nenenzinha. Com a nenenzinha, como é que ficou? Liberaram a Jane, só ficou eu e ela lá. É, a Jane, eu não vou sair daqui se vocês não saírem, eu tô com medo de se fizer maldade com vocês. Eu, rapaz, vai embora. Vai embora. Vai embora daqui. Que ninguém vai fazer nada com a gente, não, que a gente não roubou, não matou. Aí ela, não, não vou deixar o meu marido. Ela não queria deixar o meu marido. Ela não sei, não.